Coisas bizarras que aconteceram durante as gravações de filmes de terror. O filme Horror em Empty View, lançado em 2005. Toda a produção e o elenco do filme acordavam inexplicavelmente toda madrugada às 3h15. Isso durante as filmagens do filme. Que é exatamente o mesmo horário em que o personagem de Ryan Reynolds, misteriosamente, acorda todas as noites no filme. E o mais bizarro é que um cadáver foi encontrado flutuando num lago perto do set de filmagens. E no filme Poltergeist, vários atores e produtores morreram durante ou depois da gravação do filme. Dominique Doni, que interpretou a irmã mais velha no primeiro filme de Poltergeist, foi assassinada logo depois que o filme estreou. Outras duas pessoas morreram juntamente com a menina que interpretou Carol Anne, que morreu aos 12 anos vítima de uma parada cardíaca. E o mais bizarro é que eles usaram esqueletos de pessoas realmente mortas pra fazer a cena da piscina. O Bolsonaro seria um viajante do tempo? Preste atenção nesse vídeo que pode provar que o presidente do Brasil seja um viajante do tempo. Essas imagens foram feitas durante a construção do edifício Criesley em Nova York, em 1929. Bom, mas preste bem atenção nesse operário. Ele é idêntico ao Bolsonaro. Todos os traços, o sorriso, a forma de se expressar, o jeito... Olha que bizarro. A teoria de que Stranger Things não passa de uma história de Mike Wheeler. Pra quem não sabe, existe um livro criado pelos irmãos Duffer, onde conta detalhadamente algumas coisas que nós não sabemos sobre os personagens de Stranger Things. Coisas que não são mencionadas na série. Em uma das páginas desse livro, conta características bem detalhadas sobre o Mike. Uma das características diz que Mike pretende ser escritor. Bom, e se Stranger Things, na verdade, for um livro escrito pelo Mike do futuro? E tudo o que acontece na série seja apenas ficção que o próprio Mike criou? Bom, nós sabemos que a quinta temporada de Stranger Things vai acontecer e já foi confirmada pela Netflix. E que ao invés de ter uma sexta temporada, Stranger Things seja finalizado com um filme após a quinta temporada. Então pode ser que quando a série acabar, apareça Mike Wheeler fechando o livro e nos revelando que ele escreveu toda aquela história e que nada era real. E que ele se pôs como um dos personagens. A teoria sobre a morte da Princesa Diana. Princesa Diana, ou carinhosamente conhecida como Lady Di, morreu em 31 de agosto de 1997. O acidente aconteceu em Paris. E existem teorias de que o acidente possa ter sido uma armação. Princesa Diana estava divorciada de Charles há apenas um ano. Existem suspeitas de que ela estaria grávida do seu novo namorado, o empresário egípcio, Doide Al-Fayed. E de acordo com o protocolo real, não era admitido que a mãe de William, herdeira do trono, tivesse um filho muçulmano. Então a própria família real teria provocado o acidente para causar a morte de Diana. Já na outra teoria, diz que os paparazzis provocaram o acidente para que tivessem fotos inéditas e ganhassem muito dinheiro. As fotos do paparazzo italiano Mario Brenna foram provavelmente as imagens mais caras do jornalismo de celebridades. Faturou pelo menos 400 mil libras pelas imagens do acidente. Essa foi a última foto de Diana com vida, fugindo nos paparazzis. Em 2017, o ex-motorme da princesa Diana revelou que Diana tinha medo de ser morta. A morte seria útil a Charlie. Com a ex-morte, os britânicos acertariam com mais facilidade o novo relacionamento. A teoria de que a Jane do Tarzan é filha da Bela e a Fera. Tem uma parte em Tarzan que todos os macacos e gorilas começam a quebrar todas as louças e fazer batuques, barulhos, inclusive quebrar xícaras e bulis. Essa é a parte que os macacos começam a quebrar tudo. Preste atenção que é o mesmo bule e xícara usado em Bela e a Fera. E aí, perceberam a referência? São exatamente as mesmas louças. Provavelmente a Jane tenha herdado essas louças da mãe dela, que seria a Bela. Agora é sobre o vestido que as duas usam. O vestido das duas são amarelos e com o designer bem parecido. Agora reparem no pai da Bela e no vô da Jane. Eles são muito parecidos, podem ser a mesma pessoa. Fisicamente, a Bela e a Jane se parecem bastante. Mas a Jane tem mais características parecidas com a Fera, quando a Fera está em forma humana. Todos nós sabemos que depois de tudo a Fera volta à sua forma humana. Reparem que ele é loiro, tem olhos claros. E que Jane também é loira dos olhos claros. A teoria de que o Willy Wonka seria um serial killer. Bom, a Fantástica Fábrica de Chocolate, o original de 1971, seria um filme de terror fantasiado de comédia para a família. Willy Wonka não é exatamente o que pode se chamar de pessoa mais sã do mundo. Ele é um gênio da confecção de doces, que se isolou em sua fábrica ao lado de vários Umpa Lumpas. Pra evitar os vários espiões das empresas rivais. Uma das tises sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate diz que a vida alienada que o Willy levou do resto do mundo diminuiu sua empatia pelas pessoas e transformou seu brilhantismo em loucura. Motivando-o a matar criancinhas pra usar como ingredientes secretos do seu chocolate. As evidências que comprovam essa teoria são o fato de que o Umpa Lumpa já tinham preparado canções com o nome das vítimas e ensaiados previamente. E que nenhuma das crianças são vistas novamente. Depois disso, minhas circunstâncias suspeitas. Em 2010 foi lançado um livro com capítulos que ficaram de fora da obra. Traz a história de uma menina malcriada, que em certo momento a mãe da garota acusa o Wonka, de querer matar sua filha. E ele responde, mas é claro, faz parte da receita. Você sabia que a série Manifest foi um pouquinho baseada numa história real? No dia 2 de julho de 1955, o voo 914 da Panam sai de Nova York com destino a Miami. Porém, 3 horas depois da decolagem, o voo desaparece dos radares. Horas depois, começam a busca pelos destroços do avião. Semanas se passaram, nada de destroços, nada de avião. Então, as famílias dos passageiros foram indenizadas. Mas, 37 anos depois, no dia 21 de maio de 1992, exatamente esse avião da Panam foi encontrado misteriosamente no aeroporto de Miami. Os controladores de voo e as autoridades não conseguem acreditar até hoje o que pode ter acontecido. E mesmo após 37 anos esse avião ter reaparecido do nada, nenhum passageiro que estava lá dentro envelheceu um dia. Para os passageiros, foi como se eles tivessem ficado algumas horinhas apenas dentro do avião. A teoria bizarra sobre a música da Ivete Sangalo. Em 2003, a Ivete lançou a música Sorte Grande. E algumas pessoas começaram a prestar atenção na letra da música e viram que tinha uma coisa meio estranha. E então começaram as teorias da conspiração. Prestem atenção nessa parte da música. A minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Foi você cair do céu. Ela se refere a um anjo caído. Que na bíblia, anjo caído é Lúcifer. Como se ela estivesse apaixonada por um anjo caído. É lindo o teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Em Ezequiel fala que Satanás, Lúcifer, era um anjo de muita formosura. Um brilho nos olhos. Ela fala sobre um anjo querubim, ou seja, deixou claro que é um anjo. Em Ezequiel fala que Lúcifer era um anjo querubim. Ungido para proteger. Chegou no meu espaço mandando no pedaço. Teria Lúcifer quando teve inveja de Deus e queria que todos os anjos servissem a ele. O Will é o personagem mais poderoso de Stranger Things e sabe como acabar com o mundo invertido. No jogo D&D, o Demogorgon é um dos principais vilões. Mas o Demogorgon tem um inimigo, um mago. Que tinha colocado o Demogorgon sobre o seu poder. Em Stone's Travel Always, escrito por Hodger and Mort, Demogorgon meio que mata esse mago pelo fato do mago saber como acabar com o Demogorgon. Agora olhando para o lado da série. A primeira pessoa a ser atacada pelo Demogorgon foi o Will Byers. Mas ele não matou o Will. E na terceira temporada foi revelado que o personagem de Will em D&D é um mago. E por que o Demogorgon seguiu o Will desde a casa do Mike até pegá-lo? E por que o Will foi o primeiro alvo no meio de milhares de pessoas que vivem em Hawkins? E é aí que vem a teoria. Com tanta experiência em D&D, e por ser escolhido um mago, talvez só o Will saiba como acabar com o mundo invertido. E pode acontecer isso na quarta temporada de Stranger Things. Últimas fotos de famosos Antes de Morrer Parte 2 M Winehouse Essa foi a última foto de M. Uma semana antes de morrer ela foi fotografada andando perto de sua casa no norte de Londres. Ela morreu ao fazer uma ingestão abusiva de bebida alcoólica. Benito Essa foi a última foto de Chester, tirada 5 dias antes de sua morte. Ele sofria de depressão e tirou sua vida enforcado em seu apartamento. Elvis Presley Essa foi uma das últimas fotos de Elvis. Ele estava dentro do seu carro acenando para os paparazzis. Elvis morreu de overdose de drogas. Marilyn Monroe Esse foi o último ensaio fotográfico de Marilyn. Porém, essa foi exatamente a última foto dela. Ela havia passado o final de semana antes de morrer na companhia de Frank Sinatra. Quando foi fotografado pelos paparazzis pela última vez. Marilyn morreu por uma overdose de medicamentos. Call remote Essa foto foi feita em menos de 24 horas antes dele ser encontrado morto. Teria sido tirada durante um jantar em um café em Vancouver, no Canadá. Ele estava viajando para o Canadá ao lado de sua namorada. Ele morreu após misturar heroína e álcool. A bizarra teoria de que um dos integrantes da banda Os Beatles morreu e foi substituído por um sósia. Quem teria morrido seria Paul McCartney em 1966 após sofrer um acidente. Os Beatles pararam de se apresentar ao vivo em 1966. Nessa mesma época tinha noticiado que Paul McCartney teria sofrido um acidente leve de motocicleta. Mas que não teve nenhum ferimento grave. E aí começaram a surgir várias suspeitas de que ele tinha morrido nesse acidente de carro. Que tinha amassado o crânio dele. E que na música A Day in the Life contava exatamente sobre o acidente. E que na música Strawberry Feels Forever tem um sussurro falando Paul is dead. Ou seja, Paul morreu. Bom, com a suposta morte dele, a gravadora contratou um sósia para substituí-lo na banda. Chamado de William Campbell. E começaram as mensagens preliminares na capa do CD. Beatles escrito com flores, como se fosse um funeral. Um homem com a mão na cabeça de Paul. Um carro na... Robert. A história do boneco amaldiçoado. A famosa história da vida real que inspirou o filme Brinquedo Assassino. Tudo começou quando uma empregada descontente com seus padrões resolveu fazer um voodoo. Ela deu de presente um boneco para o filho do casal. O menino chamava Robert. O boneco tinha um metro de altura e recheado de palha. Ele tinha o rosto bem humanizado. E o menino resolveu chamá-lo de Robert, o mesmo nome que o dele. O boneco tornou seu amigo inseparável. Porém, os vizinhos começaram a perceber uma coisa estranha. Perceberam que Robert, o boneco, aparecia de janela em janela da vizinhança enquanto a família não estava em casa. Os pais do menino ouviam risadas vindo do boneco, vultos e várias coisas estranhas. O menino começou a ter pesadelos estranhos. Quando os pais entravam no quarto, o quarto estava todo bagunçado. O menino encolhido e o boneco no pé da cama. O menino dizia que era o boneco. Então os pais prenderam o boneco no sótão da casa. Eles mudaram de casa. O boneco continuou no sótão, assombrando a nova família. Hoje em dia, o boneco está no museu Est Martello em Key West. Os funcionários do museu dizem que o boneco ainda faz coisas estranhas. Teoria bizarra de padrinhos mágicos. Os padrinhos mágicos seriam nada mais, nada menos que a dor da depressão aliado ao uso de remédios Tarja Preta. Eles seriam os remédios Oloft e o Prozac. No primeiro episódio é dito que os padrinhos mágicos só aparecem pra criança quando há algum problema. E que eles somem assim que o problema é resolvido. Igualzinho aos remédios que é suspenso depois da alta do paciente. E em todo episódio, Cosme e Wanda sempre dá algum defeito com o Timmy. Que são confusões ali geradas pelos poderes do Cosme e da Wanda. E essas confusões são metáforas pra representar os abusos de antidepressivos tão recorrentes. E um dos motivos da depressão de Timmy é que ele é constantemente ignorado pelos pais dele. E no episódio 23 da terceira temporada, os pais de Timmy falam que queriam ter tido uma filha e não um filho. E é por isso que Timmy só tem roupa rosa.